Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias e especialmente torce para o Boi Bumbá Garantido. Hoje, a partir das 19h30, nós vamos transmitir ao vivo aqui pelo Portal Norte de Notícias, em parceria com o Movimento Amigos do Garantido, a primeira da série de entrevistas com candidatos à presidência do Bumbá Vermelho e Branco da Ilha Tupinambarana. Neste dia estaremos eu, Gerson Sabelo Dantas, o coordenador dessa série de entrevistas, o professor doutor Alan Rodrigues e o jornalista e ex-apresentador do Boi Bumbá Caprichoso, Marcos Santos, entrevistando Antônio Andrade. Antônio Andrade já foi presidente do Garantido entre 1998 e 2004, foi o presidente que deu o tetracampeonato ao Garantido, fez os CDs antológicos, os CDs duplos daquela época, porém, saiu com graves denúncias contra ele. Inclusive, ele foi expulso do quadro societário do Garantido, retornando apenas na virada dos anos 2010 para essa década de 2020. Antônio Andrade, ele é auditor fiscal, é formado em filosofia e promete fazer toda uma campanha mostrando que os seus atos nas suas primeiras gestões foram posteriormente convalidados, por isso ele voltou a ser sócio do Garantido e apresentar o seu plano de trabalho, dizer por que quer ser novamente presidente do Boi Bumbá Garantido. O Bumbá que tem mais títulos no Festival Folclórico de Parintins. Então, aguardo vocês, eu, Gerson Sabelo Dantas, Alan Rodrigues e Marcos Santos a partir das 19h30 aqui no Portal Norte de Notícias. Tchau.